Bom dia meus irmãos, todos me ouvem bem? Continuando nossa série de estudos sobre a identidade presbiteriana, hoje veremos sobre o missionário Francis Snyder. No domingo passado tivemos a exposição da vida do missionário Alexander Blackford e hoje encerraremos aqui sobre esses três grandes missionários que vieram ao Brasil plantar a igreja presbiteriana. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pela palavra exposta e aplicada aos nossos corações. Te pedimos Senhor que possamos crescer em santidade, que a nossa vida cristã se desenvolva, que o Senhor nos purifique e nos abençoe. Receba o nosso culto, a nossa adoração, as nossas petições. Te pedimos que nos abençoe nesta aula também, que possamos aprender com esta biografia, com este grande servo do Senhor, que o Senhor possa acender a chama do nosso coração para pregar o Evangelho, expandir a Tua palavra e alcançar os perdidos. Te pedimos que nos abençoe, que o Senhor possa usar este instrumento e edificar a igreja. Em nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém. Em João 17, 24, se encontra o seguinte Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam que é a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse versículo foi escolhido porque especialmente ele se encontra na lápide do Francis Schneider, lá no cemitério dos protestantes. A primeira sentença, Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo os que me deste, foi escrita em sua lápide. E esse era o grande desejo, como nós vamos ver aqui na exposição da aula, da vida desse missionário, do Francis. De que onde ele estivesse, a glória de Cristo pudesse ser manifestada. Então, antes de entrar a respeito da vida do missionário em si, eu gostaria de trazer um adendo aos irmãos a respeito da biografia. Nós temos estudado, ao decorrer dos nossos estudos sobre a identidade presbiteriana, vimos a respeito do período da patrística, dos pais da igreja, os pré-reformadores, vimos os reformadores em si, grandes eventos como a reforma, o puritanismo, a Assembleia de Westminster, e hoje estamos num caráter mais biográfico. Eu gostaria de trazer aqui um destaque aos irmãos. Geralmente, quando nós tendemos a ler uma quantidade de biografia, nosso coração, que sempre é inclinado ao pecado, tende a seguir alguns extremos. E qual deles é o mais evidente para nós? Tendemos a colocar aquela pessoa na qual está sendo exposta como um grande servo do Senhor, como um grande santo, e as nossas vidas como irrelevantes. Tendemos a olhar, olha, Deus usou aquele homem, aquele homem teve um contato especial com Deus, mas comigo é diferente. Eu tenho aqui uma relevância menor. Eu gostaria de destacar aos irmãos que nós devemos sim ler biografias o quanto pudermos para nos enriquecermos com a vida cristã desses homens, mas nós também devemos lembrar de que a vida comum, a vida ordinária no aqui e no agora, com famílias, com indivíduos que por vezes nem são lembrados, faz toda a diferença. Para sustentar isso, eu gostaria de trazer o que o Tiago Santos, o editor-chefe da Editora Fiel, ele trouxe prefaciando o livro Simplesmente Crente, do Michael Morton. Ele destaca o seguinte, Jesus disse a Pedro que a igreja dele avançaria e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele lembra que o reino de Deus é formado por grandes e pequenos, por trabalhadores, obreiros, chamados para edificar o grande edifício, para lavrar o campo, plantar e ceifar. Súditos de um reino em expansão, um reino que cresce e avança no curso da história. Muitos deles são como o soldado desconhecido, lutam pela fé, pregam o Evangelho, ensinam com fidelidade, vivem suas vidas piedosas, servem a igreja de Cristo e, todavia, sua história não é registrada, sua biografia não é escrita e não são conhecidos por ninguém. São esses homens e mulheres, cristãos fiéis, que vão estendendo o reino de Deus ao longo da história. Deus tem usado esses soldados desconhecidos para expandir o seu grande jardim nesta terra. Então, o grande objetivo de vermos biografias é justamente esse, nos inspirarmos, nos encorajarmos, mas saber que Deus tem um propósito para cada um de nós. Todos temos um papel importante na Igreja de Cristo, nesse grande edifício. E como estamos vendo a respeito de nossa identidade, a identidade presbiteriana, devemos sempre lembrar por que estamos estudando essa pessoa ou por que estamos estudando este evento. É justamente para conhecermos a nossa história e compreendermos que estamos inseridos em uma história muito maior, que é a história da redenção. Não começou do nada, por acaso. Num simples estalar de dedos, surgiu a igreja e pronto. Tem todo um decorrer da história na qual podemos aprender, crescer e valorizar. Dito isso, vamos estudar agora, em específico, a vida do Francis Schneider. Francis Joseph Christopher Schneider nasceu em Enfurt, na Alemanha, em 29 de março de 1832. Posteriormente, ele tornou-se cidadão norte-americano. Então, ele era alemão e depois ele obteve a cidadania americana. Em 1861, ele conclui seus estudos no Seminário Teológico do Oeste, em Allegren, o mesmo em que havia estudado, como vimos na aula passada, o reverendo Alexander Blackford. O missionário Francis, ele foi licenciado pelo Presbitério de Ohio e ordenado em também 1861 pelo seu Presbitério de Salzburg, na Pensilvana. Schneider, ele era versado em ciências físicas, matemática e conhecedor de diversos idiomas. Então, ele era um homem bem versado nos seus estudos, versado em ciências físicas, matemáticas e conhecedor também de diversos idiomas. Mas como os irmãos vão ver e será destacado aqui nesta aula, Schneider, quando ele veio ao Brasil, ele não sabia o idioma português. Em 22 de março de 1864, o reverendo Blackford oficiou o seu casamento com Ella Grace Kingsley, uma norte-americana residente em São Paulo. Vale destacar, meus irmãos, que esse casamento, que foi realizado na própria casa do reverendo Alexander Blackford, foi o primeiro a ser registrado no livro de atas da Igreja de São Paulo. Então, nós vemos aqui como esses pequenos eventos vão escrevendo a história da nossa igreja. No mês seguinte, esse casal acabou fixando residência em Rio Claro, em São Paulo. Vale destacar também que, por mais que ele veio posteriormente ao Simon e ao Blackford, o Schneider, ele foi o primeiro a residir aqui em São Paulo. Os outros dois vieram, fizeram visitas de reconhecimento, mas o Schneider foi o primeiro que residiu mesmo em São Paulo. O seu filho, Robert Henry, nasceu em 18 de dezembro do mesmo ano e foi batizado também por Blackford em 12 de fevereiro de 65, em Rio Claro. Ele também teve uma filha chamada Mary Kingsley Schneider. Ainda, meus irmãos, sobre a vida pessoal do missionário Francis, mais tarde, ele acabou enviúvando. A sua esposa faleceu, ele casou-se novamente, mas essa sua segunda companheira também veio a falecer. Então, resumidamente, essa é a vida deste grande homem de Deus. Nós vamos passar agora para o ministério dele. O seu ministério aqui no Brasil. Ele chegou no Rio de Janeiro em 7 de dezembro de 1861. Então, primeiro chegou o Simon, se não me engano, em 58, 59. Depois chegou o Blackford, no finalzinho ali de 60. Um ano depois, e então veio o Schneider em 7 de dezembro de 61. Schneider trabalhou na província de São Paulo, entre os imigrantes alemães de Rio Claro, e mais tarde auxiliou Simon lecionando no seminário primitivo. Embora em 1860, se você tem, o Simon e Blackford tenham feito visitas de reconhecimento à então província de São Paulo, como nós destacamos, Schneider foi o primeiro a residir no território paulista. Então, ele foi o terceiro missionário presideriano a chegar aqui no Brasil. A junta de Nova York o enviou para trabalhar entre os imigrantes alemães aqui em São Paulo. Ele pregou diversas vezes aos colonos alemães, principalmente em Juiz de Fora. Dali de Juiz de Fora, ele voltou a tempo para assistir a fundação da Igreja Presideriana do Rio de Janeiro e participar também da primeira celebração da Ceia do Senhor no dia 12 de janeiro de 1862. No final de janeiro de 1862, ele esteve por alguns dias na capital paulista e pregou em alemão a cerca de 30 pessoas. Então, o Schneider, ele falava o inglês e falava em alemão, mas ele ainda não sabia o português. Então, por isso que ele focava mais ali entre os colonos, entre os imigrantes alemães. Nessa viagem, Schneider fixou-se em Rio Claro, ali permanecendo até março de 1863 e pregando aos domingos nas colônias. Então, o público-alvo, a princípio, do Schneider era justamente as colônias ali alemães que haviam, porque eram mais próximas do seu idioma. Vale destacar, meus irmãos, que logo no decorrer destes trabalhos, Schneider, ele se decepcionou com a espiritualidade dos alemães. Basicamente, os alemães, eles se preocupavam apenas com dois pontos, o batismo dos seus filhos e a participação da comunhão do Senhor. Só. Eles não se preocupavam com a santificação, eles não tinham preocupação em amortecer os seus pecados, abandonar antigos vícios, ter uma mudança de vida genuína. isso acabou deixando o Schneider um pouco decepcionado com essa espiritualidade fraca dos alemães. Então, ele acabou depois, posteriormente, indo, após um ano de trabalho, o Schneider deixou o Rio Claro em fim de março de 63 e ele acaba, então, regredindo ao Rio de Janeiro. Então, por conta desses problemas com os alemães, ele encontrou essa falta de espiritualidade, dessa preocupação com a vida cristã por parte dos alemães e, então, ele resolve voltar ali ao Rio de Janeiro e continuar os seus trabalhos ali. No dia 15 de maio, ele foi eleito co-pastor da Igreja do Rio. Transcorrido cerca de um ano, ele regressou a Rio Claro ao saber, através do referendo Blackford, que os colonos sentiam a sua falta e desejavam que voltassem. Então, ele obtém o cargo ali de co-pastor, começa a trabalhar na Igreja do Rio e, depois, ele recebe a notícia do reverendo Blackford que os alemães sentiam sua falta, queriam ele de volta para ouvir seus sermões e ter da sua companhia. Então, o Sniper, ele vai, retorna, só que o problema anterior, o problema anterior volta a repetir-se em Rio Claro. Os colonos poucos se importavam com a salvação ou com as suas coisas, com as coisas espirituais e, com isso, Schneider agora, um pouco mais dedicado ao português, ele dedicou um período de estudo, conseguiu aprender a língua, ele passa agora a pregar mais aos brasileiros. Então, nós vemos aqui uma mudança de foco do Schneider com o aprendizado da língua portuguesa, como foi destacado pelo nosso irmão Eduardo e pelo reverendo Agel, não era uma tarefa muito fácil aprender o português, ainda mais para americanos ou Schneider, que era alemão também e conhecedor da língua. Uma língua completamente complexa, difícil, até mesmo para nós, brasileiros, quanto mais para esses estrangeiros. E eles tinham que se desdobrar e estudar por conta. Não havia cursinhos, ele tinha que dar um jeito. Esses missionários missionários conseguiam com a capacitação do Senhor. Então, ele participou da organização do presbitério do Rio de Janeiro, ocorrida no dia 16 de dezembro de 1865 na cidade de São Paulo e da cerimônia de ordenação do reverendo José Manuel da Conceição no dia seguinte. Na aula passada tivemos umas pontuações a respeito da vida do José Manuel da Conceição. Haverá uma aula própria para ele. Então, ele participa da organização do presbitério que foi ocorrido em São Paulo e também da cerimônia de ordenação do reverendo José Manuel da Conceição no dia seguinte. Ele foi eleito, meus irmãos, duas vezes moderador do presbitério do Rio, uma em 69 e uma em 72. Ok? A presença de Schneider fez-se necessária no Rio de Janeiro para onde novamente se transferiu, colaborando no púlpito e na imprensa evangélica. Ele também prestou valiosos serviços ao novo seminário que iniciou suas aulas em 14 de maio de 1867 encarregando-se da educação pré-teológica e secundária. Então, conforme os irmãos podem notar, Schneider ficou nesse período de transação entre Rio de Janeiro, Rio Claro e a visitar algumas colônias ali, aqui em São Paulo, ali em Juiz de Fora também, mas sempre nessas regiões. Em fevereiro de 1871, Schneider mudou-se para Salvador a fim de implantar o trabalho na Bahia. Então, agora, ele tem um foco em Salvador, na Bahia. Irmãos, como bem destacado nas aulas anteriores, nós podemos ver que o Brasil era um âmbito complicado para o protestantismo pelas questões da doença, mas também pela questão do catolicismo. E lá em Salvador era ainda mais complicado. Por quê? Salvador, ele era a sede do arcebispado metropolitano e o centro da ação católica do país. Então, imagina para onde esse homem estava indo. Como é que era árdua e difícil essa missão. Mas ele foi. Ele também levou algumas cartas de recomendação do reverendo Richard Holden que foi um missionário episcopal. Então, com essas cartas de recomendação, ele consegue ir lá para Salvador e começa a fazer um trabalho ali na Bahia. Em 21 de abril de 72, organizou a Igreja Presbiteriana de Salvador. Nós vemos como em um período curto, ele já conseguiu desenvolver bem ali o seu trabalho e a pregação do Evangelho. Vale destacar, meus irmãos, quando nós falamos de plantar igreja, surgir uma igreja, nós imaginamos que tem que ter uma quantidade considerável, né? Precisa ter pelo menos umas 50 pessoas ou 40 para um trabalho ir para frente. Ele recebeu como primeiros membros apenas um casal. Logo de início ele recebeu apenas um casal como primeiros membros. Posteriormente ele chegou a receber mais uns dois convertidos e a igreja foi desenvolvendo. Mas percebe como vai caminhando a pequenos passos um trabalho ali pequeno, lento e então Deus ele vai abençoando e dando o retorno. Tem um fato curioso que eu gostaria de trazer para os irmãos dentre esses dois convertidos que apareceram ali posteriormente. Um deles era um carpinteiro e ele entregou ao missionário Francis mudas de laranja baiana que posteriormente foram levadas aos Estados Unidos e foi o ponto de partida para o cultivo daquela fruta lá nos Estados Unidos. interessante também como esses pequenos gestos essas pequenas coisas acabam tendo um desdobramento eu não tive oportunidade ainda de visitar os Estados Unidos mas talvez ainda possa ter o reverendo sabe o presbítero Marcos Serra se ainda tem essa fruta lá essa laranja baiana interessante depois pesquisarmos e tentarmos ver mas algo muito interessante e aí foi o ponto de partida para o cultivo daquela fruta naquele país então veja como um gesto talvez de gratidão de reconhecimento ali para o missionário de um simples carpinteiro de um simples membro da igreja acaba tendo implicações enormes Schneider também ajudou o reverendo James Hudson a organizar a igreja de Cachoeira no recôncavo baiano em 12 de setembro de 1875 em 1877 Schneider então ele desligou-se da missão e passou a residir em Nova York sendo transferido para o presbitério de Brooklyn veja ele teve esse período de desligamento das missões voltou para os Estados Unidos mas o trabalho e a cooperação dele para o Brasil não parou ok ele teve uma colaboração com o doutor José Carlos Rodrigues no conhecido periódico Novo Mundo que eu acredito também que foi destacado esse periódico foi um dos primeiros aqui no Brasil nas aulas passadas e ele também trabalhou na tradução de várias obras entre elas as duas mais conhecidas que é O Caminho da Vida de Charles Rod eu não sei se temos essa obra ainda disponível ou se ela está esgotada essa eu não conheço e tem uma outra que essa nós temos que é Esboços de Teologia do Archibald Alexander Rod essa no momento que eu estava preparando a aula tinha esgotado lá na livraria então não pude pegar para bater uma foto e tudo mas os irmãos pesquisem lá depois provavelmente haverá alguma referência ao missionário Francis Snyder então ele trabalhou no periódico e também trabalhou na tradução da literatura para o português mesmo estando longe mesmo estando desligado das missões então ele acaba retornando ao Rio de Janeiro em 1882 sendo novamente arrolado pelo presbitério ele reatou as suas ligações com a Junta de Nova Iorque por cinco anos no período de 85 a 90 e tomou parte da organização do sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil em setembro de 1888 em 1888 foi o momento em que a Igreja Presbiteriana do Brasil se torna genuinamente brasileira correto reverendo e foi o primeiro sínodo formado então isso foi um marco muito grande para a história da nossa Igreja em 1890 ele transferiu-se para São Paulo novamente e tornou-se funcionário público estadual trabalhando por quase 20 anos e esses 20 anos foram basicamente os últimos de sua vida na sessão de meteorologia da Secretaria da Agricultura que era conhecida como Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo ele também lecionou grego e física no Instituto Teológico fundado em 93 e no Seminário Presbiteriano que foi transferido de Nova Friburgo lá do Rio para São Paulo em 95 ele foi jubilado em 95 e faleceu em São Paulo no dia 21 de março de 1910 nós podemos encontrar a lápide dele como destacado lá no cemitério dos protestantes perto da lápide do Simon e como foi destacado na aula em sua lápide nós podemos nós podemos ler pai minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me deste João 17 24 suas principais contribuições irmãos por mais que ele não tenha se equiparado seus colegas o Simon e o Blackford como pastor evangelista ele deu uma valiosa contribuição no preparo de candidatos ao presbitério na literatura evangélica e na obra missionária também ele deixou vários sermões espaços em o púlpito evangélico e nos suplementos da igreja evangélica Schneider ele era visto como um homem de trabalho um homem sério de trabalho e com as suas barbas brancas a andar apreciadamente rumo ao seu objetivo rumo às suas tarefas às suas obrigações ele é descrito como um homem sério e de gênio impossível isso eu acredito que fique um pouco claro para nós principalmente quando lembramos que ele era alemão sabemos como um alemão tem um gênio mais forte ele era rigorosamente exato com as suas obrigações com as suas tarefas e deveres e ele exigia o mesmo dos outros ele sempre tomava parte também dos concílios da igreja acompanhando com interesse com grande interesse os temas palpitantes na qual eram levantados ou então no qual surgiam concluindo meus irmãos eu deixo como conclusão uma cláusula de seu testamento para mostrar como esse homem foi dedicado ao trabalho do Senhor e que o desejo dele era justamente aquele daqueles versículos que onde ele estivesse Deus o Pai Cristo Jesus Espírito Santo fossem revelados fossem manifestados através da sua vida minha fé para a salvação está depositada no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo que morreu por meus pecados e ressuscitado subiu ao céu onde vive e intercede por mim a destra do Pai esta é a fé que recomendo aos meus filhos e amigos e exorto-os ainda depois de morto a que aceitem este mesmo Jesus por seu Salvador e vivam obedientes a sua lei contidas nas sagradas escrituras comumente chamadas a Bíblia então o grande desejo o grande objetivo do Francis era justamente de que pudéssemos arder em amor em desejo pela comunhão com o nosso Deus que isso seja uma marca em nossa vida que isso seja também uma característica central na nossa vida cristã ao estudar a vida de grandes homens e suas biografias nós podemos encontrar um ponto em comum nunca as suas vidas tiveram como fim próprio o seu nome a sua glória as suas tarefas ou realizações sempre era destacar a obra de Cristo a obra de Deus e quantas vezes não somos egoístas meus irmãos e tendemos a fazer coisas ou então dedicarmos a certas tarefas e empreendimentos para querer que o nosso nome seja destacado para querer que o nosso nome seja fixado em algum momento ou recebamos algum tipo de reconhecimento que a nossa vida seja de fato marcada para que nós possamos diminuir e Cristo venha a crescer houveram homens de Deus que não quiseram nem que o seu túmulo fosse identificado que preferiam que o seu nome fosse esquecido contanto que o nome de Cristo tivesse sido levado adiante através dos seus esforços através das suas pregações que essa seja então uma característica da nossa vida cristã que nos nossos afazeres diários comuns e ordinários no nosso dia a dia possamos ser um exemplo de cristão um exemplo da nossa fé exposta e pregada que sejamos como livros ambulantes na qual os demais e os ímpios possam ver Cristo refletido em nós que eles possam ver o evangelho escrito em nossas páginas foi relativamente curto não tem tantas informações os irmãos gostariam de fazer alguma contribuição destacar algum ponto o presbítero Marco Serra realmente o ponto que o o finalista Tiago apontou lá de Rio Claro acho que é bem interessante complemento o que foi comentado lá na área na aula referente os imigrantes protestantes e as colônias as colônias que vieram para o estado de São Paulo elas não eram colônias formais do estilo que nós vimos lá no Rio de Janeiro em Friburgo no Espírito Santo no Rio Grande do Sul Santa Catarina eram colônias assim mais da iniciativa privada vamos chamar assim eram mais genéricas e nessas colônias não vinham pastores não eram oferecidos serviços vamos dizer de apoio eclesiástico e o digamos a consequência que digamos que se viu foi a digamos avaliação do Schneider referente ao distanciamento da prática de vida religiosa de santificação que aconteceu aqui nas colônias alemãs particularmente aqui no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro no Minas Gerais eles eles se mantiveram praticando os atos visíveis que era o batismo o eventualmente o caçamento deviam sentir falta também da ceia do senhor que não era administrado e que e foi muito bem apontado pelo seminarista a lembrança que o que o que o Schneider digamos fez registrar da tentativa bastante insistente dele que era um indivíduo como lembrou formal dedicado obstinado e e a importância então de nós participarmos e termos na nossa vida a presença constante de estarmos em vida cristã em culto em comunhão com os irmãos e e foi realmente um grande desafio que que Deus dá em elemento para nós um 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 segundo ponto que o 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 ele 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 pela sua natureza ele era um indivíduo vamos dizer assim estruturalista ele ele tinha dava bastante importância participar de uma estrutura de uma organização e a a a nossa igreja presideriana e todos ela realmente tem uma estrutura e é necessário que se implante a estrutura e eu talvez o Schneider fosse o principal defensor desse desse método por outro lado se Deus permitir no domingo que vem nós vamos ver também um outro aspecto que é necessário da da organização da igreja que é referente a ação digamos de caráter horizontal geral e eventualmente digamos extra estrutura então foi uma boa lembrança que foi trazida e apontada pelo seminarista muito bom obrigado eu que agradeço e justamente né sobre a vida cristã e a prática é uma marca do protestantismo sempre essa relevância a vida cristã pessoal o desenvolvimento da nossa vida cristã a santificação como uma característica da vida cristã e quando o cristão lhe se contenta apenas a participar de alguns cultos ou da ceia e batizar e não se preocupa em desenvolver a sua vida cristã tem alguma coisa de errado nós sempre devemos nos atentar para estes pontos alguém mais gostaria de contribuir vamos orar então para encerrarmos Senhor nosso Deus e Pai nós mais uma vez te agradecemos Senhor pela vida exposta do missionário Francis que nós possamos ter o coração aquecido que possamos Pai desempenhar com rigor com seriedade com temor e tremor os nossos deveres espirituais que o nosso dia a dia seja marcado por uma vida cristã que o nosso dia a dia seja marcado pela comunhão dos santos com a proclamação do evangelho e com uma vida cristã genuína seja no trabalho nos estudos no ônibus no metrô seja lavando um prato limpando uma casa sabemos que podemos fazer tudo para honra e glória do seu nome assim o apóstolo nos instruiu quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus nos ajude senhor na santificação a derrotarmos o nosso maior inimigo que é o nosso próprio eu a nossa carne que possamos nos santificar neste dia que é ainda mais especial na qual poderemos participar da ceia do senhor que o senhor esteja preparando os nossos corações preparando a nossa mente e que possamos ter um bom dia do senhor para honra e glória de seu nome é o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus o nosso senhor amém amém